Um outro caso, uma possível briga de família que acabou em morte, isso aconteceu no bairro Monte Castelo. O que você já tem de detalhes sobre esse caso? Esse caso aconteceu na semana passada, Aline, mas ontem houve um desdobramento. O homem que está sendo investigado, acusado de tirar a vida do esposo da prima dele, ou seja, é um conflito em família, se apresentou ao DHPP acompanhado de um advogado para prestar esclarecimentos. Ele diz que, na verdade, agiu em legítima defesa, mas a polícia também trabalha com outras hipóteses, inclusive de que ele teria atraído a vítima e teria aplicado nessa vítima golpes de faca pelas costas. Há traição. O delegado Jorge III é quem está investigando esse caso e nos falou que um dos possíveis motivos é um conflito relacionado à herança. Tanto o agressor como a vítima, eles moram em um mesmo lote de terreno, só que um deles ficou com uma parte maior da casa, que é alvo dessa herança, enquanto o outro ficou com uma parte menor. Aí estaria o motivo do desentendimento entre os dois. O delegado Jorge nos explica. Há uma informação dentro dos autos, colhido de algumas pessoas que já foram ouvidas, de que o autor que se apresentou com o advogado, na realidade, teria chamado a vítima para dentro da casa, alegando que um outro familiar estaria chamando no interior da residência. Ele deu aqui uma outra versão, mas como falta ainda pessoas serem ouvidas no procedimento, nós vamos aguardar o resultado final de todas as diligências para chegar a um veredito policial no caso. Há uma informação nos autos de que a vítima residiria no mesmo imóvel, mas no pequeno quarto dos fundos do imóvel. Isso já teria gerado algumas discussões dentro da família, com algumas arestas entre os familiares em razão desse fato. Mas isso também está sendo investigado no procedimento. A polícia deve ouvir outras pessoas, construir mais provas para tomar um direcionamento em relação a esse caso, saber se de fato caracteriza legítima defesa ou quem deve ser responsabilizado pela morte da vítima. Aline. Muito obrigada, Tiago. Bom dia para você.